Natália tem 19 anos e estuda aqui na UNB. Ela estava passando no seu binho quando viu cabeleireiros fazendo cortes de graça. A ideia da ação era doar as mechas para a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília. A aluna aproveitou a oportunidade para mudar o visual. Eu já conheço o trabalho, eu já doei três vezes e eu estava com vontade de cortar e eu falei, não, vamos aproveitar que já é agora para uma boa causa, então vamos. Quem trouxe os cabeleireiros para a Universidade de Brasília foram estudantes do Instituto de Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas. Na fila de pessoas para doar os cabelos, quase 150 interessados. A gente quis proporcionar às pessoas com câncer um alívio nesse sofrimento que é tão grande. Tudo isso foi feito realmente para as pessoas poderem ter um momento um pouco mais de carinho, de amor, de se sentirem realmente abraçadas num momento tão difícil. O evento foi feito em parceria com o Instituto Hélio, aqui de Brasília. Os 13 cabeleireiros são alunos e vieram ao NB para treinar o corte e fazer uma boa ação. Sempre é bom estar fazendo esse tipo de ações porque nossos alunos, eles treinam, a gente está ajudando a sociedade e as pessoas ao doar esse tipo de cabelos, elas também se sentem bem. Não é somente uma ação sem futuro, é uma ação que realmente envolve muitas pessoas para benefícios de várias pessoas. Os estudantes da Faculdade de Tecnologia gostaram do resultado e acreditam que a iniciativa pode motivar novas doações. As pessoas, às vezes, elas cortam no cabelo e nem pensam em doar. Então, se existir uma campanha dessa, às vezes a pessoa na próxima vez que ela for cortar, ela já pensa assim, ah, eu vou doar, não precisa de uma campanha, mas ela, mesmo indo lá sozinha, ela pode doar.